Saudações Geográficas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou falar um número aqui, gente, é tão grande, né? Ó, 1 bilhão 744 milhões 95 mil 673 reais e 33 centavos, tá? Esse é o saldo aí do Fundeb aí, do governo do estado de Minas Gerais aqui, tá? O saldo de hoje, né? De 16 de dezembro aí, tá? Esse é o valor, né? Que a educação tem aí no caixa do governo, né? Após o pagamento aí do décimo terceiro salário. Então, imagine você aí, tá? Se fosse rateado, né? O Fundeb aí, sobre esse saldo aí de hoje, né? Daria aproximadamente 7 mil, olha aqui, 7 mil 825 reais e 83 centavos, tá? Para cada trabalhador da educação do estado de Minas Gerais. Caso o rateio, o Fundeb, né? Fosse feito, né? Que a gente sabe que em Minas Gerais aqui nós estamos nessa novela aí, né? Quem não assistiu os vídeos anteriores aí, pode procurar no canal, vou deixar na descrição aqui alguns, né? Que tá nesse embrólio aí, nessa novela, certo? O governo do estado não sinalizou ainda se vai pagar, né? Esse rateio que é devido para todos, né? Na educação aí. Caso não faça esse rateio aí, né? Esse dinheiro terá que ser devolvido para a União, né? O governo já sinalizou aí que esse dinheiro já foi utilizado para o pagamento aí de salários do STC do pessoal da educação. Nós aí, né? Mas a gente sabe que tem esse saldo aí, né? Astronômico aí, 1 bilhão 744 milhões de reais aí, tá? Mesmo após o pagamento do STC do salário. Então, o Sindhute aí, eu vou deixar para vocês aqui, ó. Fiz um panfleto aí, né? Onde tá falando aí, ó. É esse o valor que o Zema deve à educação após atualizar o saldo do Fundeb com o pagamento do STC do salário. Portanto, existe dinheiro da educação no caixa financeiro do governo, tá? Precisa nem falar que isso, né? Que isso... A gente não pode, né? Fazer isso aí, né? Vou usar o dia do Fundeb para o caixa único do governo aí. Então, não precisa ser especialista para saber que não pode. É uma coisa indevida. Então, mais embaixo tá falando, ó. E esse recurso seria o suficiente para pagar R$ 7.825,83 para cada trabalhador, trabalhadora de educação do Estado de Minas Gerais. Caso o rateio do Fundeb fosse feito, né? Aí tem, ó. FTEX Zema. Cadê o dia do Fundeb? Paga o que deve à educação, né? Então, o CIN de hoje tá aí nessa luta aí. E nós também, né? Estamos aí aguardando, né? Um pronunciamento do governo aí sobre a questão do rateio. A gente sabe que várias cidades... Eu já publiquei aqui algumas cidades que estão pagando o rateio aí, né? Fiquei sabendo que em contato a gente vai pagar. Ibiriter vai pagar, talvez, amanhã de 17, né? Não sei o valor aí. Depois coloco pra vocês aí na descrição do vídeo aí, nos comentários, né? E também Esmeralda vai pagar. Os municípios aqui em Mineiros, que a gente sabe que vai pagar, tá? Então, se você é de algum município aí, Mineiro aí também, que tá pagando o Fundeb, ou do Brasil, né? Coloque nos comentários aí, ah, o município tá pagando o valor pra gente saber, né? E estamos aí no aguardo, né, gente? Do... Desse rateio aqui pros servidores estaduais da educação em gerais, tá? Então, vamos aguardar, né? Tá dito aí, né? Tá deixado aí o recado aí. E que a gente tá de olho, né? Todo mundo sabe que as eleições estão próximas, hein? No ano que vem aí. Então, a educação de Minas está de olho, ok? Um abraço a todo mundo aí. E também, lembrando isso, não é, se inscreve no canal, já se inscreve no canal, aproveita, se inscreve no canal, compartilha, se vê que todo mundo tá precisando de saber aí, essa informação, né? E, no mais, muito obrigado. Um abraço a todo mundo aí, tá? Gratidão e alegria, sempre. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.